Música 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 Chama o menino Música 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 Fé cita, fé cita, fé cita, fé cita, fé cita, fé cita. Chama, legal! Obrigado, Alguém já trouxe o show, viu? Fazendo alto bonito com a gente. Vamo lá! Eu se liou muito a casa, barca do Zé. A feita tava bombada, tava cheia de mulher. Só que tinha um bíblio, marcou-te o chamado. Eu fui a briga chamar, meu ponto não começou. A primeira pedra, eu chamei o rosto. A segunda pedra, eu chamei o quinhão. A terceira pedra, eu chamei o cinto. As meninas doidadas, quando eu chamei a quadro. As meninas doidadas, quando eu chamei a cita. Olha, cita, 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 cita. Olha, cita, 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 cita. Olha, cita, 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 cita. O parceiro ali, seu parceiro, seu amigo Zé, sem família. Chua, menino, vai! Bora, vamos lá, vamos lá! Vai ser piseiro, é piseiro, é piseiro! Vai! Bora, seu dia X, Carlota! É minha galera lá no Cajazeiro, espera, gira! E a galera do YouTube! Vai ser piseiro, é piseiro, é piseiro! Vai ser piseiro, vambora, vambora, vambora! Bora! Vai ser piseiro, é piseiro, é piseiro! Vai ser piseiro, é piseiro, é piseiro! Vai ser piseiro, é piseiro, é piseiro, vambora, vambora! Vai ser piseiro, é 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 p